Olá pessoas, hoje eu estou aqui para fazer uma receita muito especial, todas são, mas essa tem o carinho diferenciado porque a gente sabe que nesse período de quarentena, muitos de vocês, assim como eu, vai passar essa data especial que é o dia das mães, longe de quem a gente ama. Então a Tambaú me convidou para me prestar essa homenagem para todas as mães, também especial para a minha, que é fazer uma receita que remeta a mãe, remeta ao que a gente já viveu e eu escolhi o cheesecake de goiabada que me lembra muito minha mãe, minha avó, minha família e aqui eu vou reproduzir para vocês e ó, fica tranquilo que é super fácil de fazer, eu não sou essas coisas na cozinha, vocês já sabem, se eu consigo, vocês conseguem também. Vai ser minha primeira vez, então a gente vai fazer junto, vamos lá! Para a base do nosso cheesecake, a gente vai misturar o biscoito com a manteiga aqui no processador. Manteiga! Manteiga! Nossa base está pronta! Agora eu reservei um pouquinho da manteiga porque a gente vai usar também no recheio e agora a gente vai colocar na forma. Ah, lembrando que essa forma aqui é fundo falso, que vai ficar mais fácil para você tirar depois do cheesecake, tá? Fica a dica aí. Nossa base está prontinha, eu só fiz colocar e fui com uma colher, eu fui alinhando, deixando ela bem compactazinha. Você deixa um pouquinho a borda assim ó, só para garantir. E agora para o recheio não tem erro, é só pegar os ingredientes e misturar no liquidificador. Ah, um detalhe importante, o leite tem que estar quente, tá? Se você que vai passar o dia das mães aí coladinho com a sua mãe, aproveita para deixar ela descansar aí, diz mãe, a sobremesa é por minha conta. Tá vendo que é muito fácil, né? Juntou tudo e agora é só bater. Depois de bater por 3 minutos, agora é só colocar na base. Vamos lá. Ai, tô com medo. Agora é só a gente colocar no forno, eu já deixei o forno pré-aquecido ali por 10 minutinhos e a gente vai levar na temperatura média de 200 graus por 30 a 40 minutos. Para você saber se tá no ponto certo, você vai pegar uma faquinha, um palitinho e vai enfiar no meio. Se sair limpo, tá na hora de tirar. Vamos lá. Já tiramos nossa cheesecake do forno, esperei esfriar, deixei uns minutinhos na geladeira para ela ficar consistente e durinha. E agora eu vou botar a melhor parte, que é a cobertura. E se tratando de cobertura, ninguém melhor do que a Tambaú. Eles têm várias opções com goiabada. Tem a em barra, tem a cremosa, tanto no sachê quanto no pote de vidro. Se você preferir a goiabada em barra, você vai cortar em cubinhos e derreter no forno. Espera esfriar e depois coloca em cima da sua cheesecake. Se você quiser algo mais prático, que é o meu caso, você vai aqui na opção cremosa. Tanto o pote de vidro quanto o sachê já estão em temperatura ambiente. É só pegar e colocar direto na cheesecake. Vamos lá? Agora é hora da verdade. É a prova. Se eu conseguir, qualquer pessoa em casa consegue. É a falta. Mãe, isso é pra você. Ai, meu Deus, maravilhosa essa calda. Olha isso. Amei, amei, amei. Aí agora, com a ajuda de uma colher, a gente vai espalhando pra deixar bem uniforme. Eu gosto que caia a cobertura. Isso não me incomoda. Pelo contrário, eu acho maravilhoso. E tá aqui a nossa cheesecake. Eu confesso que tô muito emocionada que consegui fazer a receita da minha mãe. Eu tenho certeza que ela também tá do outro lado aí. A gente deseja pra todas as mães um feliz dia das mães. Que vocês se cuidem, se preservem, fiquem em casa, hashtag em casa com tambaú. Tenham um dia das mães maravilhosos. E vocês que, como eu, não vão poder passar essa data junto com a mãe de vocês. Façam sua sobremesa. Deixem na casa dela. Eu garanto que elas vão se sentir super amadas. E é isso, pessoal. Feliz Dia das Mães.